oi gente tudo bem hoje a gente trouxe massinha de EVA aqui no canal é pula molda gente para quem gosta de artesanato é maravilhoso é maravilhete mostra algumas coisas que você fez Sara o e o que é bom então vamos abrir para descansar Ah, você já escolheu as cores? Essas daqui. E você vai fazer o quê? Uma... O que você quiser? Vai fazer uma bailarina? Eu vou fazer uma rainha. Uma rainha? Vou fazer uma princesa, quer dizer. Vai fazer uma princesa? A Vitorinha já viu um pouco de produção. Eu quase falei papai a vez de produção. Acredita, Zé? É, tá bom. Ou uma bonequinha de ponto pão dão. É, a gente pode dividir em partes, né? A gente pode dividir. Ah, então pra mim. Nossa, gente. Essa... Vocês não estão ouvindo, mas tem um crack, crack. Ah, é muito desestressante. Olha, gente. Ih, ui. Sara. Mais uma. Já vai colocando. Pra você começar. É tipo uma paleta. Isso aqui de massinha. É legal que ela não suja, né, Fala? É, ela não suja. Mas não pode comer. Se você for beber, não come. Beber tem que fazer azul, crack, entrar. É, na paleta. As cores é que eu vou botar aqui, decidido. Muito bem. E o rosa, bebê. E o branco e o roxo. Olha, gente, como é a cor, né? Tá bem gostoso? É acima de um presente. Essa tá bem grudinho, tá? Tá um pouquinho. Tá bem grudinho. Olha, gente, mas é gostoso. Parece usar quando dá errado. Pode começar. Não, não vai esperar. Não vai ser. Toma, branco. O branco vai estar feio. Ah, é essa. O que cor é essa, Sara? É, beijo. Ah, é beijo? É. Olha, é diferente. Tá bom. Você vai usar uma coisa preta dos óculos? Eu vou usar e eu vou usar essa daqui, essa. Pode todos. Essa, essa. Sabe? O rosto, que eu vou usar. Rosto, que em vez chama porco. Daí, em vez, eu não tenho leite. Preto, Sara. Preto. E o vermelho? Vermelho. Ah, você falou que você gostou, hein? Já brinhei, agora tem que usar aquele set, né, Sara? É, sim. O sabe, aquele set, você sabe, nessa parte. Bom, vamos usar isso aí, agora você pode começar, tá bom? Isso que é. E o último, que é o vermelho, que eu vou fazer o recheio vermelho. Olha como é que é bom, né, aquele bonitinho. Nariz, 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 nariz. Vamos, vamos estudar. Vamos conversar com a senhora. Vai, né? Só precisa dizer que você quer ter uma vencedora, né? Mas, gente, eu que eu fiz uma assim, gostam? Eu que eu fiz. Legal. Peda assim. Eu deveria ter mais patas, também, eu que assim. Uma espátula. É, eu acho que assim. Agora, eu te dar. Eu não tenho gostoso, gente. Eu tenho que ter muito bem. É muito interessante. É muito interessante. Pega ele. Só vou fazer uma bolinha, que eu gosto. Olha, eu fiz assim. Não, deixa eu gostar, eu vou gostar de fazer. Vou dar umas modeladas. Ficou bonitinho. Você quer esse gosto dela? Isso que faz. Eu vou fazer. Não, como ele pode ser roxo. Não, hein? A gente vai ficar assim Mas o que você fez assim? Ah, espera, deixa que você vai ficar assim Nossa, gente, parece que... Meu, como? Boa, a gente vai se derrubar Então, vamos fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer Veja como eu vou fazer o que eu vou fazer Olha o que eu vou fazer Agora eu vou fazer o que eu vou fazer Agora eu vou fazer o que eu vou fazer Do que eu vou fazer o que eu vou fazer Eu vou fazer o que eu vou fazer E eu vou fazer o que eu vou fazer Mas sigumo para ter sido muito Be Там Quem faz o que é ficar? O que é isso? E a outra não vai estar segurando a fritinha de melhor. Ai, sabe? Você sabe que ela é a gente com o pão? É. Essa é a minha amassadinha. Hã? Essa é a minha amassadinha. Agora vai começar a diversão. Acho que agora vai ser com a aventura. Preparadinha? Vamos com o pão. Segurando uma retinha aqui. Isso é o algodão doce. Eu digo mais uma pessoa que eu vou ficar no dedo doce. E com magia vai ficar pronto. O cabelo. É, eu vou acessar. Tá. Mostra um pouco perto da tua amassada. Ai, que mais, amor. Aqui ficou muito fofa. O algodão doce. Ah. Que lindo, né? O algodão doce. Sim. Isso aí tá na casinha. O furinho, que é pra colocar o algodão doce. Ela tá segurando o algodão doce. O algodão doce. A fitinha que eu falei que era com a fitinha. Ah, ela vai ter uma fitinha também. Vai aqui. A fita é igual a dessas que você colocou, né? É, porque a bela ainda tá gostando muito bem. Algumas, né? Nossa, essa brinquinha que você fez toda brinca. Muito fofa. Agora tá segurando o algodão. Eu vou fazer dessa cor. Essa traz são mexinhas? São mexinhas. Cabelo. Cabelo. Gente, olha o rostinho dela. Eu sei que o outro braço tá muito feio, né? Mas não tem problema. Não. Não se deixa de ser uma menina bonitinha essa bela. Mamãe, o blush vai ser vermelho. Oi, Sara. O blush vai ser vermelho. Tá. Ai, gente. Eu esqueci de fazer chuquinha. Chuquinha? Chuquinha. As chuquinhas aqui, ó. Ah, mas, Sarinha, preto? Mas o cabelo não é preto? Sarinha, você já fez esses lacinhos aí, esses pompom? Ficou bonitinho em cima. Não precisa chuquinha, não. Não. É pra ficar ainda mais enfeitado. Mas vai aparecer? Vai, né? Sim. Sim. Hum. Você vai ver. Tá bom. Que lindo. Tá assim. Qual nota você dá? Olha. Eu dou 10. Se aro é assim. Eu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai usar para desestressar. O detalhe da sainha com pompom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, tchau. E na próxima vez eu vou gravar outro vídeo só que de dança da liberdade. Se vocês deixarem muito like. Um beijão em cada um de coração de vocês. Tchau. 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 Tchau.